Não me lembro como eram as coisas antes. Minhas primeiras lembranças são do interior da Corporação Cápsula. No lado de fora, o mundo estava caindo aos pedaços. Eram pessoas inocentes! Quem disse que isso importa? Acho que só podemos ter certeza quando nos livrarmos de cada um deles. Pessoas estão morrendo lá fora com os androides e aqui dentro com um vírus no coração. A situação não pode ficar pior do que isso. Me ensina a se transformar como você. Eu quero lutar! Não, você tem que treinar. Você quase morreu da última vez. Você sabe que eu prefiro morrer lutando do que ser um covarde. Então use a sua raiva. Tenta de novo, mas dessa vez pense em todas as pessoas que deveria ter salvo e não pôde. Você precisa sentir! Por que ainda estou tão fraco? Esses monstros tomaram tudo de nós, Gohan. Ele nos criou para matar. Então como tem a coragem de nos chamar de monstros? Mas é isso que nós somos. Vamos lá. Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL